Boa tarde, sejam mais uma vez bem-vindos à Live do Povo. Continuamos a cobrir as manifestações. Estamos aqui exatamente em Patrícia, onde também muitas pessoas saíram à rua em busca de verdade eleitoral. Como vocês podem ver, aqui uma fila enorme de carros. Já procuremos alguns quilômetros, já procuremos alguns quilômetros, isto porque as estradas são fechadas, o povo fechou as estradas aqui, o povo fechou as estradas para manifestar. Vamos só passar para o outro lado, aqui o carro da polícia. Boa tarde! Vem nasceu! Vem nasceu! Vem nasceu! Pôndale! Continuamos aqui, continuamos aqui a manifestar, aliás, continuamos aqui a transmitir esta manifestação em direto. Está difícil circular nesta via, muita gente se faz da rua, há polícia aqui a acompanhar esta manifestação. Muita gente aqui em Patrícia saiu às ruas. Vamos tentar aproximar-se mais. As pessoas aqui a caminharem apenas a fazer uma manifestação pacífica. Muito bem, Moisés, e a ela famosa, mano. Continuamos aqui nesta manifestação. Vamos tentar aproximar-se mais perto. É uma marcha pacífica. É uma marcha pacífica. É uma marcha pacífica. é diferente eu não conheço a geração era antiga geração do lugar eu compro um terreno me levam a minha terra muita gente aqui saiu à rua para marchar um dos manifestantes a dizer que esta marcha iniciou sim iniciou sim no bairro de 3 a polícia também tinha marchado acompanhar o amor mãe eu rendo contigo você está fazendo trabalho obrigada gostou muito tivemos 10 dias vamos lhe amassar que não queremos a nossa verdade é pouco no poder estamos cansados somos da longa sofrer mãe meu pai morreu pobre eu também para morrer pobre que não somos daALI que não somos da igualdade que não seja nada a polícia aqui também que a marcha Muita gente está lá em frima. Vamos tentar aproximar-se mais esta manifestação, a polícia também aqui, a procurar a pé, porque as ruas aqui são menores. Esta manifestação, esta marcha que foi confirmada aqui, que iniciou em Lhavela, estamos aqui nas ruas de Patrícia agora. Muita gente, como vocês podem ver. Vamos tentar aproximar-se mais. Vamos tentar aproximar-se. Não sabemos qual é o destino. Não sabemos qual é o destino dos manifestantes. Não sabemos qual é o destino dos manifestantes. Não sabemos qual é o destino desta manifestação. Termina exatamente no final desta rua. Ah, no final desta rua? Por que no final desta rua? Onde é que começou? Onde é que começou? Começou exatamente onde vamos terminar. Chama-se já Sony. É. Sony é no polio de partida. Polio de partida. Olha só. Onde tudo começou e onde vai terminar. Certo. Começaram a marchar. Que horas começaram a marchar? Ah, por aí às dez horas. Dez horas. Dez horas. Dez horas. Eu no seu horário normal. Tem sido isso no nosso horário. Então todos os dias fazem este percurso? Ah. Não, de frio por acaso. Já escolhemos. Por acaso ontem não foi este troço que nós fizemos. Qual foi o troço de ontem? Ontem fizemos Patricio Lumumba, Patricio Lumumba, Cittanini, Ferreira Fios, né? Sim, sim, sim. Viemos desaguaiar e terminamos ali. Sim. E todos os dias é assim? Este ambiente calmo, apenas de caminhada? Tudo. Tudo pacífico. Tudo pacífico. E bem ordenador. Por acaso isso é um dos bairros que até então não houve nenhuma reclamação. Tanto nas televisões, assim como nas rádios, assim como nas pessoas que acompanham. Está tudo calmo. E nós também lutamos. Sim. Para que isso não aconteça. Certo. E a polícia também? Está. Está colaborando. Está colaborando. Está colaborando, sim. Por isso que no final acho que teremos um galardão devido a isso. Essa passividade toda. Como vocês podem ver, ainda vem muita gente por trás. Junto com a polícia. Junto com a polícia. Junto com a polícia. Junto com a polícia. Aqui a polícia neste bairro. A ser elogiada. Pela. Vamos continuar. Vamos continuar. Eu vou começar. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Está um sol descaldante deste lado, por isso as pessoas levam consigo a água para hidratar-se. Muita gente. Você está trabalhando muito bem. Parece muitos riscos. Você está trabalhando bem. Você é honesto com o trabalho. Você está trabalhando muito bem. Sem coragem. O país é nosso. O regime vai cair. Você está trabalhando com o seu lugar. Tem uma escola, não vai? 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 Tem uma escola. Tem uma escola. Continuamos aqui neste percurso, os manifestantes aqui a dizerem que todos os dias caminham pacificamente. É muita gente aqui, muita gente, vamos sim até o final da rua. É muita gente aqui, vamos sim até o final da rua. É muita gente aqui, vamos sim até o final da rua, vamos sim até o final da rua. Que chega essa mensagem para esse macau aí. O chapo não vai governar. Obrigada, obrigada. Obrigada. Vamos continuar aqui. Nós já moramos antes de estarmos mortos. É o grito do povo. Litros e litros de água aqui. Obrigada. Tudo, obrigada. Estamos na rua de Gerasol A vir o bairro de Patrícia Lumumba Vou pedir para que mandem mensagens para nós Não aceitem chamadas, pois, quando estamos em direto, as chamadas portam a nossa live Muita gente, é muita gente, vamos tentar aproximar-se para trazer isto São milhares de pessoas aqui Vejam só, vejam só Vejam só a quantidade de gente Muita gente Vamos tentar correr para trazer as melhores imagens Muita gente Muita gente Muita gente Milhares de manifestantes aqui eneca Muita gente Muita gente Muita gente Jumumba 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 São os bonitos, não vamos estragar a nossa imagem. Aqui estão vários bairros, vários bairros e empresas que ainda não acabam. O que é o que é o que é o que é o que é? Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhores. Polícia, 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 polícia. O povo aqui a aplaudir a polícia, realmente. A polícia foi muito pacífica. Dá para ver que até têm medo disto, pois proibiram-nos aqui de filmar os rostos dos agentes que estão a permitir o povo aqui manifestar pacificamente. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. O que é isso? 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 Quatro anos. Quatro anos. Salve Moçambique, é o país genoso! 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 Cale, cale, morale aqui! Morale aqui, morale! Cale Amorale! Cale Amorale! Cale Amorale! Cale Amorale! Cale Amorale! Inuna estuda! Inuna estuda! Inuna estuda! Cale Amorale! 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 É, 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 Gana Morales, é, é, Gana Morales, é, é, Gana Morales. Gana Morales, é, Gana Morales, é, Gana Morales, é, Gana Morales. 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 Gagin a coragem E aí Ganha por aí E aí Ganha por aí E aí E aí Ganha por aí É, é poragem , é poragem , é poragem Não. Não, não quero mostrar É, não há poragem É, é poragem , é poragem É, é poragem Vem na coragem, vem na coragem Vem na coragem, vem na coragem Criança, não sai na minha câmera Cuidado, cuidado Vem na coragem Vem na coragem Vem na coragem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL